Vocês sabiam que a abundância financeira pode trazer assim uma transformação imensa na vida de vocês? Filhotes, nesse curso, não é só um curso de prosperidade, é um curso que vocês vão aprender a lidar também, a aprender a lidar com o dinheiro. Muitas pessoas dizem, eu quero a prosperidade, eu quero se tornar uma pessoa rica, uma pessoa próspera, mas tem, não é só querer ter o dinheiro. Você tem que também saber a diretriz, o caminho do dinheiro, como manter sua prosperidade. Um exemplo, você de repente ter o ego e a arrogância com o dinheiro não vai combinar muito. Então nesse curso aí, eu vou estar ensinando detalhes, e não só alcançar a prosperidade em si, o pataco em si, como também ter o padrão de manter ele diante da tua vida. Então não perca esse curso, hein filhotes? Então, eu tenho umas dúvidas sobre esse caso, eu acho que esse caso é meio mal contado assim, na verdade. Porque ela fazia par romântico com o Guilherme de Pá, dando uma novela, e esse cara tinha uma namorada. Dizem que ele dava em cima dela e ela não dava muita bola, certo? E aí um belo dia, parece que ele oferece uma carona pra ela, não sei o que, ela entra no carro e dizem que a namorada do cara tava no porta-mala. E ela é, ela não é esfaqueada porque não é com uma faca, mas ela é perfurada com uma tesoura de 18 vezes. Que geralmente eles enquadram isso como um crime passional, porque 18 vezes é alguém que tá com muito ódio, né? É ciúme... Ciúmes, ira. Mas eles nem tinham nada junto, é esquisito. Sabe o que eu vejo, bebezão, desde o início, olha que eu acho que eu tinha uns 14 anos quando isso aconteceu. 92. 92... Ah, eu já tava já com quase 18, então eu acho que eu tô com 49. É... O que eu vi na época, ele tinha muita birra da mãe. A mãe dela o incomodava muito. Muito, mas muito mesmo. E era mais a birra. E ela também, exatamente isso. Por ele querer seduzir e não conseguir. E ela se apatricinha de uma mulher poderosíssima, né? De uma grande... A birra desse homem, desse escroto, era mais pela mãe. A birra da mãe. E por ter uma filha lindíssima, e aqui traz a recusa dela o tempo inteiro. Então eu mexi um pouco com o ego dele duas vezes. É a birra que ele tinha da mãe. A inveja, na verdade, que ele é uma inveja. Porque a mãe é uma puta de uma mulher maravilhosa, né? E ele tinha essa birra com a mãe. E aí, automaticamente, se reverte a filha. Por ele também querer se aproximar dessa mulher poderosa, através da filha. E não foi possível. Então ele acabou agindo de uma outra forma. Na época, eu vi muito isso. Hoje, agora que presente com você, eu vejo mais a alma dela se conectando aqui. Onde tá muito bem. Tá muito bem resolvida. Mas aqui traz que durante o desencarne, ali naquele processo, foi o pior momento da vida dela. Porque que nem não é um tiro. Não é uma facada certeira. Essa menina sofreu demais, demais, antes de morrer. Demais. Aí, a revolta após... Teve uma revolta tão grande, que leva ela ao umbral. Onde ficou por alguns dias. Depois, as orações dessa mãe maravilhosa, a levou pra um canal espiritual. Hoje, essa menina, pra você ver, ela tá numa escala já, que em breve vai reencarnar ali próximo. Ou com o primo. Essa alma tá preste a reencarnar de novo, nessa família de novo. Ó, entre o ano de 20... Entre o ano de 2026 ao ano de 2027, ela volta a reencarnar de novo na família. Então, ela já tá ganhando uma evolução muito grande. Mas o que esse homem fez foi um capricho e vaidade, junto com ruindade. É... Eu lembro que ele queria ter mais... Ele queria aparecer mais na novela. Eu acho que era a mãe dela que escrevia mesmo. Sim, ela aqui... Eu sei que na época eu fiz essa evidência. É muito nítido. Ele tinha uma implicância muito grande. Eu falei assim, nossa, que absurdo. Ele matou a filha por birra da mãe. Meu pai, sai daqui! Para de ficar narrando uma macumba aqui na sala. Porque tava o jornal todo falando. Aí eu entrei na sala, eu lembro como se fosse hoje. Eu falei, nossa, ele matou por capricho. Ele matou só de birra da mãe. E se você for ver, faz sentido mesmo. Porque a mãe era escritora, ela que escreveu mesmo. Tava escrevendo a novela. E ele não tinha um papel tão importante, vamos dizer assim. Mas depois, pra ter a importância, deixou engraçar com a filha. Quem sabe eu ganho algum enredo, né? E acabou não ajudando também muito. E juntou essa agressividade toda. Um monstro. Olha, um psicopata, na verdade, não é? Ô, Juliano, tem... Agora, e... Um monstro, milhões de vezes um monstro, né? Porque uma mãe, gente... Essa mulher sofre até hoje, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho